E aí pessoal, 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 quem se enxergou e hoje o bagulho é o seguinte, eu tô feliz e empolgada para o vídeo de hoje. João, você sabe por que eu tô feliz e empolgada? Por quê, Dona Mara? Porque faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, tem muito, muito, muito tempo, muito tempo. Olha isso, Among Us, João, olha que lindo. Among Us, Among Us. Olha a galera com o matinho, ó. Galera, tá muito diferente o Among Us, tá extremamente diferente. Se liga no matinho, tem o matinho aqui, tem o matinho ali, tem outro matinho aqui. Perguntar para a galera. Agora eu duvido você falar de cor eu sou. O que cor eu sou? Que cor eu sou? Deixa eu ver, vocês estão escondendo. Vou perguntar para eles primeiro o que vocês estão escondendo desse matinho. E o Jotinha é... Cereja. Coroa. Cereja, você. Quem sabe que você não ocorre? Você é cereja. Não, eu vou chamar do bordô. A galera tá falando que tá escondendo uma manga no mato, João. Uma calça que estamos escondendo, entendi. Então tá bom, vambora, né, João? Faz tanto tempo. Pra você ter ideia, da 15 pessoas no Among Us agora, tem muito mais impostores e muito mais gente. São três impostores, a gente não pode confiar. É, Mara. É você. Ai, vai ficar me acusando. Jota, é você. Eu sou impostor com você, Jota. Com a boca. Jota. Tava errado? Eu tava errado. Eu e você. Uhul. Jota, se eu não me engano, tem impostores que tem novas propriedades agora, hein. Tem o quê? Tem o quê? Tem alguma coisa diferente? Eu não tenho nada diferente, mas alguém aqui deve ter, hein. Eu não sei. Ó, tão fazendo uma X. O que foi? Eu matei um, mas vão me ver. Vão te ver como? Entrar no duto, o homem não aprendeu, não? Ai, Mara, não entra no duto. Mara, dá uma kill aqui? Não. Foi você, não foi, seu sapado. Meu, mas calma a boca. João, o guardião, o anjo guardião protegeu alguém recentemente, hein. Meu Deus. Ah, e agora, e agora? Babado, faz tempo que eu não tô aqui. Ninguém perto. Eu vou falar nada. Então, não sei quem é. Só o meu irmão é um de 14. Tem um homem chamado Sugar Baby. Meu Deus. Deu nem tempo de espirar, o que é isso? Quem matou ele? Revele-se assassino! Oi, Sugar Mami. Eu não, sai daqui. Bom, MS1, né, João? Lembra do código? É, MS1. O código, MS1, significa morreu só um, não tem pra que votar em ninguém, entendeu? Vamos ver se eles vão adivinhar aqui a gente? Será que eles vão fazer isso? Não pode ser a gatona, ela não tem drip de outro planeta. O que é drip de outro planeta? Drip é estilo, eu acho. É uma expressão que o jovem... Ah, é jovem, a gente é velho. É, o jovem utiliza isso. Entendi, entendi. Então é isso, eu não tenho drip de outro planeta. Voltei a errar, não sei não, hein, João. Tô suspeitando da giota. Tô achando que foi ele que matou. Voltou em mim! Calma, calma, calma. Só não vou para ele se consertar, calma, Mara. O agiota votou em mim! Ele vai rodar agora, ele vai rodar agora. Vou matar ele só porque ele matou em mim! Cara, vamos dar um triple kill? Bora? Eu topo, hein? Ô, peraí, eu vou seguir o agiota. Cadê ele, João? Cadê ele pra me vingar? Eu vou ter a minha vingança! Calma, Mara, calma. Você não pode ficar agindo assim, Mara. Você não pode ficar agindo assim, Mara. Tô de olho na galera aqui, tem um homem do matinho ali. Tô de olho na galera. Tô andando com a gatona, tô andando com a gatona. Sou eu, meu amigo, sou eu. Olha, olha, achei o agiota. Ele é minha vítima! Eu vou dar pra matar um insinque aqui, né? Mas quando eu mato aqui, sou eu. Então sai de pé. Foi tu que sabotou isso aqui, né, Luiz? Fui eu. Safadez, hein? Fechei todo mundo aí. Vou fingir que eu tô fazendo a testa. Tomara que aqui seja uma testa. Eu não me lembro mais se aqui é uma testa ou não. Se tu conseguir te matar, tá quanto tempo pra matar alguém aí? Três segundos? Dois segundos. Eu vou matar o agiota. Eu vou ter a minha vingança. Peraí, tem alguém nas câmeras. João, você consegue fechar as câmeras pra mim? Consigo, consigo. Fechei. Ah, não, pera. Saiu, eu tô aqui fora! Eu tô fora! Hum, perigoso. Eu tenho que fingir fazer alguma testa, senão eu vou me pegar. Passou muito tempo já, o cara vai ter uma testa. Tô fingindo uma testa aqui, viu? Batei junto com o bicho! Ai, oi, oi, oi! Gostinho de quero mais! Bato no três! Ei, Pedro Duto, eu não saio mais. Eu vou, eu não vou sair também, não. Eu acho que ia apontar... Eu não sei qual é esse marrom, não sei se fui eu. Eita! Morreram três! Que babado! MS4? Meu Deus, eu ia reportar o corpo do rosa também. Gente, foi horrível! Será que ele viu a gente, João? Tem que usar o game, mano. Onde e quando? Como? Morreu um casal na elétrica. Ui! Vamos orar pelo casal. Meu Deus do céu, suspeito muito da gatona. Eu não fiz nada! Temos dois copos jogados no chão de mãos dadas. Mara, olha isso. Tinha algum sinal, tem que ver o Tassi, tinha algum sinal, tinha algum sinal! Pode ser que ele saiba, entendeu? A gente tem que enrolar, tô passada. Calma, respire. Lembre-se do que aconteceu. Diga o que aconteceu. Mara, tô descobrindo já, Mara, tô descobrindo já. Tem o lixo e o gás, quem quiser pode me seguir, carinha tímida. Então não, João, tá tudo bem, tá tudo bem. Vou dizer, eu entrei na elétrica, vamos lá. A gente tem que apontar alguém, João. Entendi. Então, essa foi a história de como ele achou um casal na elétrica. Então skip, né? João, adoro. Tu e o cara matei dentro do duto, foi? Eu matei a gente dentro do duto, na mesma hora. Tu e ele dentro do duto, tá. Eu adorei que o Coringa só mandou um skip com um carinha feliz, João. Sendo horrível. Bom, vou skip, né? Já que ninguém falou nada, vamos de skip, né? Fica de olho no Drex. Falar aqui que eu não caí na escrutória dele de ver casais, entendeu? Pode ser que ele seja importor. Mara, se apertar pra gente, a gente se sacrifica pela missão, tá? Como assim se sacrifica pela missão, João Vitor? Primeiro, eu vou perguntar aqui. Dá pra ser quem é impostor quando matar? Eu não sei. Ah, então tu não configura o mapa e não sabe. Eu não sei. Porque daí a gente podia cortar o braço pra salvar o corpo. Que a gente ia fazer o quê? Ia acusar o Suga Baby, ia ver que ele impostor e ia confiar na gente, entendeu? Não. Ô, animal. Peraí, tu queria mandar ele embora, o nosso parceiro? Não, isso é só se apertar. João, Vitor, você me jogaria por debaixo do ônibus? Bota o braço pra salvar o corpo. Você me jogaria pra debaixo do ônibus? Bota o braço pra salvar o corpo, Mara. Olha o reator que quebrou aí, ó. Ah, foi tu? Foi? Ó o frio, né? Isso não sabota aqui nesse jogo. Eu, hein? E aí, fazer o quê agora? Vou lá fazer o quê? Vou lá fazer o quê? Voltar, voltar, voltar. Voltar pra elétrica. Vamos fingir o quê? Vamos fingir o quê? Vamos fingir o quê? Vamos fingir o quê? Ai, meu Deus, tô fazendo uma tesca aqui. Eu vou ficar pronto pra fechar a elétrica quando for a hora. Não dá pra fechar a elétrica, né? Pronto, pronto. Dá, dá, dá. Dá, dá sim, dá sim. Eu tô pronta pra fechar a elétrica quando entrar alguém, você me fala que eu fecho. Como é que você entrou? Fechei. Não dá, eu não tenho coisa. Não mata, João. Não mata, tem um cara aqui fora. Não mata, não mata, meu Deus, não mata. Ah, tá. Fiz o filme. Senão todo mundo ia ver que a gente matou, hein? O negócio é não matar o Coringa, Coringa. E essa fava. Eu pagou a Luísa, eu pagou a Luísa. Matei um. Tu matou alguém? Não, sai. Tu tá aqui nessa fava. Tu tá aqui dentro, né? Tu tá aqui dentro. Não tá? Tu tá aqui dentro. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Rosa, 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 você fez alguma coisa, Rosa? João, Rosa é nosso parceiro, mas se ele cometer o crime errado aqui, a gente joga ele fora, hein? O suspeito oceano. Eu não, eu juro. Rosa, você faria algo assim? Algo horrível assim? Esse Rosa tem espinho. Jamais, mami, eu juro que foi ele. João, meu Deus do céu. Eu estou traumatizada. Rosa, Rosa, Rosa. Vou votar no Rosa, né, João? Corta o braço. Eu ainda quero minha psicóloga, viu? Que eu já almocei como culpado. Vai pagar quanto, mano? Leva pro céu, leva pro céu. Vote no Rosa, Drek, sou psicóloga. Tá no céu, pronto. Foi pro céu, foi pro céu. Lá a gente tentando dar voto por cima, o suspeito. Meu irmão, mata esse branco. Olha, tu mata o branco. Eu tô falando, eu tenho que matar esse ajiota, ó. Tem que matar esse ajiota. Olha, isso até vai ser feito, quando votarem, tá? Fala pra mim. Vamos ver se eu mostrar se ele postou ou não, tá? Ok, ok. Se mostrar... Eu acho que mostra, eu acho que mostra. Beleza, mostrou. Mostrou. O que a gente faz agora. Deixa o vermelho, mata o vermelho e o... E o branco, né? Eu mato o branco e tu mato o vermelho. Eu vou esperar aqui, faltam 39 segundos, eu tenho e você agora pra fazer as coisas aqui. Mas eu e você somos suficientes, não somos? Somos insuficientes, isso mesmo. Mostra o lixo, vou mostrar o lixo aqui. Merda. Como é que eu vou fingir a tersca aqui, João? Ai, reatou, vai, né? Eu tô no reatou, eu tô no reatou. Vai, tô indo fazer também. Fiz. Eu sou, Drek. Tem que matar... Tá, 25 segundos. 17 segundos. Caraca, que tempo tu botou, hein? Cara, botei muito tempo, velho. Tem que fechar a elétrica, vamos fingir que eu tô fechando a elétrica aqui, vamos ver quem é. Fui eu que fechei a elétrica. Eu sei, vamos ver quem é. Vamos ver se tem alguém aqui, tipo... Oh, meu Deus. Coringa não, Coringa é gente boa. Hum, só vou olhar, velho. Mara, dá um boquinho aqui, dá um boquinho na elétrica. Não, 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 vou matar o branco, João. Foco no plano. Foco no plano. Se tu matar o branco, me avisa, eu mato tudo aqui. Beleza, eu tô procurando o branco aqui, é doidado. Foi tu que sabotou, safado. Não, eu não. Tá, vou fazer aqui. Achei o branco, mas o vermelho tá aqui. Não, vou matar não, mata não. Tem muita gente aqui. Não mata não, mata não. Fiz aqui. Segue o branco, eu vou seguir o branco, hein? Acho que ninguém quer o branco, tem que fazer o outro. Eu tô branco até comigo, eu vou matar o branco. O vermelho tá aqui, o vermelho tá aqui. Não posso, não posso, tem três aqui. Mata agora! Tem três! João, onde é que você matou? Onde é que você matou? Matei embaixo, lá direito. Eu acho que não vou saber. Mas ainda bem que você matou ele. Não, eu tava com uma pessoa, eu tava cheio de gente comigo. Eu tava com umas três pessoas, certo, amigos? Tinha três pessoas comigo, minha inocência. Três pessoas pra me acusar, animal. Ah, é? Um, dois, três. Não, ainda tem outro. Pode ser o verde ali. Para, a gente tem que fazer aliança agora. A gente matou quem? Eu bato e o branco, né? Vou utilizar o branco de água ali. Esquecendo cortar o braço? Os caras estão brigando de si. Deixa eu brigar, deixa eu brigar. Deixa quieto, só deixa eu rolar. Deixa ele sentando, deixa ele sentando. Ele foi embaixo no chute, o corpo estava lá. Tá ensinando algo, gelo. Quebra pau, quebra pau, quebra pau, quebra pau. Aí quando ele me acusou, eu não percebi. Vota no Coringa. Não fala nada, porque se a gente falar, ele vai ser suspeito. Deixa eles brigar de si. Vem os cinco pegar fogo, João. Não percebeu em quem ele votou. Vota no Coringa. Que história é essa? Eu vi um scan seu. Mas não tem scan, não tem testo visual. O Drex queimou. O Drex queimou agora, João. E também não manda a pergunta. Quem é pra votar em quem? Essa é a pergunta que mais entrega. E é pra votar em quem? Calma, a gente vai descobrir na conversa. Olha que eu tenho quase de segundos ainda. Meu Deus do céu. Bora votar no Drex, os dois? E ninguém te acusou, né? Cara, você passa invisível, João. Se skin aí é boa, hein? Se skin é boa, se skin é boa. Porque ninguém vai saber a cor falar. Vai falar o quê? Vinho? Vota no Drex. Alguém paga o psiquiatra pra ele. Acho que eu vou votar no Coringa, hein? Eu votei no Drex. Junta a porta. Eu voto no Coringa. Ai, você parou o voto. Vai sair vivo os dois. Eu acho que não. Porque a galera tá falando mais pra votar no Coringa do que no Drex. Ai, porque eu não combinou comigo antes. Como se você votou no Drex e vai virar comigo? É panelinha, Big Brother, minha amiga. Combine, combine. Meu Deus. Bom, dividimos o voto, mas vai dar tudo certo. Observe, hein? Ó, viu? Só tu votando no Drex, burro. Se a gente fosse votado contigo, eu já era. Tá, agora a gente mata o Drex. Mas isso aí a gente mata quantos, mano? Falta matar mais um, eu acho? Dois? Eu acho que a gente tem que matar junto pra gente ganhar. Tá, oxigênio. Só bota oxigênio. Calma, quando tiver no finalzinho. Não! Sim, desculpa, desculpa, desculpa. Porque ele primeiro vai estar votando, eu não sabia. Mas agora eles podem apertar mais rápido. Eu fiz desculpa! Tamo lascado! Mas ninguém tá desconfianto da gente. Será? Sim, e só falta um pra matar. Então, tipo, dá pra sair. Não vai ter que desculpear. Falta um dois, tem que matar dois. Trinta segundos, João. Trinta segundos, falta dois. Eu vou fechar a cafeteria. Fechar a cafeteria? Fechei, fechei. Por que tu fechou a elétrica? Vamos ver se alguém entrar aqui. Ui, tô com medo. Dez segundos. Dez segundos, João. Doze. Dez. Double kills. Nove. Quatro, três, dois. Um. Pode matar. Matem! Uh! Yeah! Brinca! Com o terror da tripulação, meu Deus! E agora tem atualização no jogo e tem várias skins que a gente pode ganhar jogando, né? Verdade, verdade. Eu ganhei feijões. Eu não sei como é que eu uso esses feijões ainda, mas eu achei legal, hein? Obrigada, pessoal. Vamos usar a galera de competência. Engraçado, né? Quando acaba, todo mundo sabe que é a Mara, entendeu? É, no começo ninguém fala um A. Mara, você matou esse casal? Só falo na presença dos meus advogados. Eu estou offline, chama advogado. Exato, me traumatizou, se traumatizou os Drex matando um casal na elétrica, João. Meu Deus! Quando acaba o jogo, todo mundo sabe que era eu, né? Quando tá jogando, ninguém sabe, né? É. Então assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Hoje nós nos divertimos com Among Us depois de muito, 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 muito tempo. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve que é de graça. É só se inscrever e deixar o seu like. Um beijo a todos. O canal do Jotinho está aqui na descrição e tchauzão.